Olá a todos, venho apresentar mais um trabalho concluído Uma faca utilitária, uma faca para usar no seu dia a dia, na caça, churrasco ou na pesca Uma faca confeccionada em aço carbono 50 e 60 Acabamento Stone Wash, cabo em chifre de cervo lixado e texturizado Uma faca aí muito bonita Caso alguém tenha interesse, deixamos o número na descrição Pode entrar em contato e está reservando a peça ou encomendando outra semelhante Ou até mesmo de outro modelo a qual venha a se agradar mais Uma faca com a ponta bem agressiva Um fio de corte robusto para o fio aguentar bastante tempo Para que não venha a perder o fio muito rápido Ele não é um fio indicado para cortes mais precisos Como na cozinha, essas coisas, é um fio já mais robusto um pouquinho Aqui é a minha marca Dom Magno E até a próxima Fique com Deus